Hello everyone! LOL significa riso e é uma gíria é usado quando fazemos algo de farra é usado mais por adolescentes em mensagens de texto e nas mídias sociais Listen and repeat Eu estava apenas brincando I was just kidding LOLS I was just kidding LOLS Nós fizemos isso só por farra We did it just for LOLS We did it just for LOLS Meu Deus! Ela arrependeu Não é hora para riso? OMG! She scolded This is no time for LOLS OMG! She scolded This is no time for LOLS Seu cabelo está incrível Riso Your hair looks amazing LOLS Your hair looks amazing LOLS Faça agora uma frase com To do something for the LOLS nos comentários abaixo e melhore o seu inglês Siga o Melhor o seu inglês no Instagram no Facebook no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton um grande abraço e até a próxima aula Tchau! 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 E aí